...postas construídas, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Flamengo, VETRAN, enfim, todos fazendo a sua parte e a comunidade do Gama dando um exemplo, mostrando o que quer e que está buscando segurança pública. E não é à toa que o Gama já tem conseguido alcançar índices de redução das criminalidades que já são exemplo para o resto do ensino federal. Então quero deixar aqui o meu muito obrigado à comunidade do Gama que tem dado um exemplo maravilhoso para as demais regiões do Estado Sul. Muito obrigado, meus parabéns, que vamos continuar juntos com essa caminhada.